Estamos de Hunter, o pessoal que me acompanha fica de mimimi porque fala que eu não jogo de Hunter Ok Mecha Jaraxos Mecha Jaraxos Basicamente o que eu quero fazer com essa build aqui de Hunter é que é bufar as esmeraldas né, é bufar as esmeraldas E aí Roquely Furacão, e aí menino do Acre, boa noite, bom dia, boa tarde Menino Furacão Ok Warlock Par Warlock Par Comando para Matar Nós queremos, ih monstro errante, ih fudeu Armadilha congelante Porra O que que a gente coloca aqui, o que que é melhor, congelante ou errante? Vamos demonstrar o errante Mostrar o errante é a presença de board né Boa noite Deadshot É boa noite nem é, boa tarde ainda Tudo bem, vamos lá Um deck de Hunter Há muito tempo, eu achei que eu não ia jogar de deck de Hunter tão cedo To my side Olá Gabriel Olá Maria Renata Eu vou destruir Armadilha explosiva, não queremos Que saco velho Aqui no Acre a gente não tem noção do tempo Pô, show de bola, hein Show De bola Tá aqui flanqueante Teve revelação de algo novo no HS Expansão Envolvendo trolls Expansão de trolls Se vira Pô, que merda Ok O que você tá achando da BlizzCon? Interessante Gostei Gostei das novidades Gostei das novidades Formando para matar Foda velho Fueda Fu Eda Se vira E aí Speedo rando Speedo rando Tomara Tomara que ele continue comprando cartas Para descer o life dele 10 de dano eu já tenho aqui Caralho Beio Draco do prepúcio Fudeu Descubra um segredo Me dê um segredo Fudeu Glória Fudeu Glória Afudeu Glória Fudeu Tenso Bom, eu tenho que meio que 14 de dano Não tenho meio que 14 de dano Meio que 14 de dano eu tenho Então vamos dando dano na face Meio que 14 de dano eu tenho Qual o seu monitor? O meu monitor de 144 Hz da Asus Compra para mim o W3 Não tem nem para mim, brother Glória a Deus Gigante da montanha Tenso, hein? Tenso, hein? Tenso, hein? Quantos rins eu tenho que vender para ter o W3? Complexo também essa pergunta aí Pergunta complexa Pergunta complicada Tenso, hein? Tá O que eu posso fazer aqui? Duas trepes Cachorrinhos Disparo de vela Dá um de dano Duas trepes E tiro na cara Duas trepes e tiro na cara é bom Aqui eu deixo ele com 12 Eu tenho 10 Mas aí na próxima eu não consigo dar 6 Fudeus Fudeus Vamos ver se ele vai retirar esses cachorros também Que pode ser que ele dê Ele dê molinho E deixe-os aqui Pode ser que a gente ganhe na próxima Pode ser que não Pode ser que sim Se deixar um cachorro na mesa já é o suficiente Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Você viu a cena Pós-créditos das eleições? Não Não sei o que é Vai comprar carta ainda Glória a Deus Conseguimos time Conseguimos vencer Não está para comprar ainda Nerudo Está em pré-venda Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Bem jogado Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu sei mamãe Poderia aproveitar tipo domingo de noite Que eu e o papai Que eu e o papai vão estar aqui E reunir aqui Aqui em volta mesmo Por isso que eu sugeri Da gente comemorar ali no shopping Entendeu? Olá Olar ogro Vocês já pegaram destino em dois Lá de graça Na batonete Destino em dois de graça Na batonete Não Isso aqui é bom Né velho Eu quero As esmeraldas Lestra esmeraldas Sou stones Dou conta de parcelado Para o sorteio Não vou ter urros suficientes Ok Rastreamento Monstro errante Vou tentar pegar o esmeralda Paladino ímpar Imundo Paladino ímpar Imundo Imundo Impar Paladino Me dá uma esmeralda Me dá uma esmeralda Boa Me dá uma esmeralda Ogro do Spell Hunter Fui pressionado Fui pressionado Ok Eu caço sozinho Meu brother Fica de boa aí Que eu caço sozinho Um equívoco Aproveito que você está aí BFF do Sr. Blizzard Arruma Key de Overwatch Please Key de Overwatch Ok Tamo junto Nessa Key de Overwatch Como se fosse fácil É foda Key de Overwatch Não é brincadeirinha Não Monster Hunter Monster Hunter Agora sim Tem uns lóbulos 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 Eu caço sozinho Tô mais pra slave Do Sr. Blizzard Arruma aqui pra nós Ring do Rastacan É isso aí É hora da colheita Aê molecão Hora da colheita God God Hora da colheita Obrigado Eu caço sozinho Eu caço sozinho Rockdeller Apresentando-se para o serviço Apresentando-se para o serviço Ele não tem coisa de quebrar a arma Luan de Loco Luan de Loco Pudeu Pudeu Do cogumelo Pudeus Glória Pudeus Glória Pudeus Eu caço sozinho E tenho Três lobos Três barra três Quatro lobos Quatro lobos no caso Eu não sei fazer quanto Se vira Se vira Caralho Vai me estourar a face Bum Caralho Bicho Arco Rastag Esse aqui tem que vazar Segure essa onda Primeiramente Luz sagrada Segure essa onda Primeiramente Eu vou usar essa trap Eu não gostaria de usar essa trap Não Gostaria de usar essa trap Porque eu buffo isso aqui Próximo turno É um Rockdaller Ele pode ter o poder do cogumelo Vamos controlar um pouco Dessa mesa Ele também não tem como Limpar a mesa A não ser que ele troque aqui Então tá suave Eu caço sozinho Ele vai ter só um Menininho É o Cassius Menininho Acho que era melhor Ter tirado Porque aí eu poupava Um lobo meu Três um Apresentando o mesmo serviço Estratégia Puta merda Era melhor ter tirado Não era melhor ter tirado Era melhor ter tirado Não era melhor ter tirado Não era melhor ter tirado Era melhor ter tirado Você tá esperançoso pro WoW 3? Tá falando Warcraft 3, né? Você tá tendo a impressão Que a torreta do Thor Tá dando menos dano? Não Não De forma alguma Não, não, não De forma alguma Ao meu lado Um leoca Eu jogava direitinho De Thor Mas agora parece que Nada funciona Nada encaixa Ele não tá incomodando mais Ele tá frágil demais Ele tá muito frágil Ele não tem mobilidade Ele tem poder de fogo Durante 5 segundos E 12 segundos De pão com bosta Tá frágil Tá frágil Ok Ok Se vira Se vira A Luís me protege A Luís me protege Se eu usar o Rock Delaro Eu não vou ter nada Pra jogar depois O que eu preciso Dar a sorte De fazer É disso aqui Sair o tauntzinho BR O taunt BR O ursão Que chama Ursão BR Porra Ok Não é de todo ruim Mas também não é O ursão BR Que a gente queria Eu caço sozinho Puta merda Eu caço sozinho 5 de dano Velho Será que ele tem O poder do cogumelo Ele não tem arma Ele tem 3 Aqui Eu tinha letal Não tinha? Eu tinha letal Eu tinha letal 3, 3, 12 Tinha letal Mas eu acho Que ele não me mata Na próxima não A graça do top Era passar na frente Dos tanques E ficar incomodando E dando stall É, tô ligado Pior que tá Todo mundo o que? Dizendo que ele tá Melhor agora Não tá, não tá É outro É outro tipo de jogo Tá ligado Renata O reward devia ter A quantidade de danos Habilidade junto Com a descrição Não tô entendendo O problema deles Colocarem isso Entendeu Entendi Ah, ele não vai ter Muito o que fazer Bem jogado O que o Uter faria? 17 de dano Não, brother Eu tinha 6 3 Preciso agir Eu tinha 12 12 dava pra matar Viu novo curta Já tem vídeo Já tem vídeo no Já tem vídeo No canal Mesmo 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 fazendo cagada Ganhei ainda Mesmo Fazendo Cagada Tchau Tchau Amém.